...símbolos do Corinthians, o São Paulino não se intimida e faz a gozação em dose dupla. No dia que o Corinthians vai para onde sempre deveria ter ficado, um ex-São Paulino é escolhido o melhor da Europa. Para o publicitário Washington Oliveto, é só um ruído na música que sobrevive a qualquer resultado. Vamos proibir. É muito fácil ser legal, ser amoroso, ser bacana, é quando ganha. Não, nós somos corinthians, nós somos corinthians sempre. O colega promete marcação constante. Isso vai até o dia que o Corinthians voltar para a primeira divisão. Então, meu prognóstico, quatro anos talvez, lá para 2011, 2012. Essa sua alegria dura pouco, fica tranquilo. E a provocação do rival tricolor rendeu até champanhe para os colegas. Eu não posso fazer nada, né? Eu luto com as armas que eu tenho. Torcedores nesse campo hoje são jogadores. Eles improvisam e acertam a bola com muita disposição. É uma chance de transformar a raiva, o gosto amargo que ficou com o rebaixamento, em aprendizado. E durante o jogo, eles treinam atitudes que esperam dos jogadores profissionais. Raça abriu, vontade de ganhar, botar o coração para jogar. Coisa que a gente não viu acontecer nos últimos seis jogos e deu no que deu. O Corinthians promete um 2008 diferente. O deprame de futebol vai mudar muito e vocês podem ter certeza. E espero que nos próximos dias vocês já tenham novidade. A equipe acabou sendo rebaixada, mas o que eu tenho mais, assim, um pouco, me deixa mais um pouco tranquilo de saber que eu fiz a minha parte, de se contentar com isso, o que aconteceu e começar a 2008 com a direita. A gente tem que ser cada vez mais corintiano e ajudar o time a superar tudo isso que aconteceu, esse desastre todo. Nova contratação do Corinthians, vai estrear o ano que vem. Sabe como que é o nome do jogador? Não. Japonês, Miyakuda. O Washington chorou, mas recuperou o otimismo. Você não é um grande torcedor de futebol se você não tiver esperança sempre. Eu acho que se o Corinthians tiver um trabalho sério, ele sai desse episódio construindo uma nova geração de torcedores. Música A torcida do Flamengo tem concorrente para esse título de melhor torcida do Brasil. O presidente do Corinthians anunciou ontem a contratação do atacante Lima, ex-Botafogo e Atlético Paranaense, e do meio campo Rafinha, do São Bernardo.